É o Red Week da Cialuz com 50% de desconto, tudo em iluminação pela metade do preço, móveis, decorações, tudo. Olha esses pendentes maravilhosos, esse pendente gota lindo, o preço de etiqueta era R$ 741,69, agora com 50% de desconto ele sai por R$ 370,84, é metade do preço e não fica por aí, olha esse outro pendente maravilhoso, com LED, uma verdadeira joia, o preço de etiqueta era R$ 721,66, agora com 50% de desconto sai por R$ 360,80, maravilhoso, para iluminar com estilo, de forma luxuosa, lindo, agora falando em luxo, olha o pendente dínamo, chiquérrimo, o preço de etiqueta era R$ 798,36, agora pela metade do preço por R$ 399,18. Tudo isso é Cialuz, o Red Week para você, de 16 a 30 de abril, na Avenida Presidente Vargas, 866.